Dando sequência aí naqueles vídeos de divisão rítmica, tá? Vamos para a cestina, aqui a outra é de 7 e a fusa, tá? Aí, dali pra frente, por exemplo, se alguém quisesse aprofundar muito, por exemplo, pegar aqui a outra é de 9, dá pra você misturar elas, colocar, por exemplo, Takadimi e Tadiginato, tentando deixar elas ao máximo de igualdade, né? Só pra você conseguir as 9 sílabas ali, né? Takadimi, Takadimi, Tadiginato, Takadimi, Tadiginato, Takadimi já ficaria 9, se quisesse colocar um, você vai misturando as figuras, tá? Aqui a cestina é a figura mais usada pra quem gosta de metal, o rock mais virtuoso, vai pegar a videoaula do Paul Gilbert, do John Petrucci, dos caras, aí tudo tem, né? É o que mais tem, assim. Então, eu coloquei o metrônomo aqui bem embaixo, ó, 65, tá? Poderia colocar distorção e tal, mas eu não quero, nem que fique mais difícil de eu tocar aqui, eu não quero que embole aqui, que a pessoa entenda bem aqui, o objetivo aqui é ensinar aqui, né? Se quiser vídeo de exercícios aí, tem no meu canal vários aí, né? É legal depois, mas pra frente dá pra eu passar alguns padrões que tenham a ver com isso, tá? Então vamos na cestina aí, ó. Dá pra você contar de várias maneiras, tá? Conheço bastante gente, bastante baterista que conta é daradadara, tá? Três, dois, três, quatro. Três notas embaixo, três em cima. Na verdade parece uma tercina, só que é igual uma tercina dobrada, né? Tipo, três notas embaixo quando o pé bate e três em cima. 1, 2, 3, 4, só uma corda Dá pra você colocar nas escalas ou fazer padrão Eu aconselho até mais fazer padrão e exercícios padrões e exercícios que usem, por exemplo Tem vários exercícios, até usar de arpejo, tudo em cestina, o que mais tem Que a outra era de 7, vários jeitos de fazer também Dá pra misturar aquelas figuras do ditado indiano Mas um jeito que eu acho mais fácil de fazer é você contar alguma palavra que tenha essa sílaba Então se você pegar paralelepípedo, paralelepípedo, já dá 7 Tentar fazer com uma corda só primeiro, ou só aqui Aí na guitarra fica mais difícil, essa figura não é muito usada É bem menos usada até do que a fusa, porque você inverte a palhetada Geralmente a gente procura coisas que facilitem a técnica Então vai ficar paralelepípedo para a próxima pra cima Tipo, paralelepípedo, 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 paralelepípedo Não sei se deu pra entender, vamos fazer aqui Paralelepípedo, 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 paralelepípedo Tá, se não conseguir fazer com o metrônomo Porque essa já, mesmo em 65, que é super baixo o andamento aqui Já é difícil de fazer, faz sem, só com o pé e tenta pegar Paralelepípedo, paralelepípedo Pra você saber se tá fazendo certo A próxima, que você bater com o pé no chão A palhetada tem que inverter Comecei pra baixo Paralelepípedo, paralelepípedo A próxima vai pra cima, tá? Fusa, fusa eu acho até mais fácil do que essa aqui, a outra de 7 Tá, como que ficaria a fusa? 4 nota embaixo, 4 em cima Depois que você pegou a semicolcheia Que é, tacadimi, tacadimi, né? Tipo, tacadimi, 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 ou É, 1 iêa, 2 iêa, né? 1 iêa, 2 iêa, 3 iêa, 4 iêa, 1 É, vai ser o dobro 4 embaixo, 4 em cima Igual da cestina Você entendeu a tercina? 3 embaixo, 3 em cima A fusa é o dobro da semicolcheia, né? 1, 2, 3, 4, ó É tacadimi, tacajuno, tá? Que a maioria conta do selamidiano Tacadimi, 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 tacadimi Por que que é mais fácil essa? Porque não inverte a palheta, tá? Então, ó Uma ideia seria a seguinte Deixa eu parar aqui, ó Por exemplo, você pegar Pegar padrões que tem a ver, por exemplo Daqui a outra de 7, ó Dá pra eu passar depois, ó Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó Paralelo, equípedo, paralelo, equípedo, paralelo Não sou muito de fazer isso daí Mas até é legal pra eu estudar isso daí, né? Quem quiser se aprofundar Tenta pegar padrões que tem a ver com isso, né? Você vai ver bastante coisa do Michael Romeo Usam as Kialtras esquisitas ali De 11, de 9 O Shaolin Então, 4 embaixo, 4 em cima Por exemplo, se for fazer esses exercícios de cromático, ó Vai dar duas cordas, tá? Né? Você vai ficar tacadinho e tacajum Pronto Peguei em duas cordas aqui Pra passar pros outros Daria pra inventar também um padrão Fazer tacadinho e tacajum E voltar aqui na mesma corda que eu tô vendo Daria pra aplicar nas escalas também Já fica bem mais difícil, tá? Tem até quem é mais velho de música Assim, que já pegou várias digitações Você via bastante gente aplicando isso daí Na escala maior ou menor natural Ou qualquer outra que seja Usando por região E ela que daí dá certo As oito notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí vai voltar Vai voltar pro certinho aqui Onde começa a escala Senão vai mudando tudo a acentuação Já é difícil fazer E se mudar a acentuação Tem que tá bem firme Quer ver? Entendeu? Taca-dimi, taca-juno Taca-dimi, taca-juno Taca-dimi, taca-juno Taca-dimi, taca-juno Taca-dimi, taca-juno A partida Taca-dimi, taca-dimi, taca-ldimi Taca-dimi, taca-dimi, taca-dimi